Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu vou responder uma pergunta que eu vim tendo direto nas lives aqui no canal, tá? Só que é super rápido, por isso que eu não tinha feito esse vídeo. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Muita gente tá instalando o Lineage 2 aqui, o oficial, né? Lineage2.com, já com os gráficos no máximo, tudo ligado, tá? O que acontece? Tem gente que tá vendo alguns mobs preto, tá? A textura tá toda preta. Então, por exemplo, vamos pra Garden of Evil, que eu vou mostrar pra vocês. É um bug do jogo, tá? Até hoje eles não arrumaram, não sei porquê. Então, se a gente não tiver uma opção aqui desligada, todos os mobs, ou a maioria deles, ficam pretos, galera. Então, é essa a opção que eu vou mostrar agora. Em Options, tá? Out X, Options, você vai clicar aqui em Vídeo, aí vai ter esse maisinho aqui, ó. Show Detail Settings. Clica nele, embaixo aqui vai ter a opção Advanced Shader Effects. Eu vou selecionar isso aqui só pra vocês verem, tá? Olha o que aconteceu com os mobs. Algum bug, né? Que eu não sei explicar qual exatamente. Tá deixando os mobs com as texturas todas pretas, ó. Tá vendo? Então, pra não ter esse problema, é só clicar aqui e desativar o Advanced Shader Effects. Clicou, aplicou, os mobs aparecem normalmente. Beleza? É só isso, galera. Eu resolvi fazer esse vídeo porque toda live me pergunta. Eu falo, deixa eu fazer um vídeo, vai. Porque pode ser que tenha muita gente ainda com essa dúvida e tentando descobrir porque que os mobs estão ficando pretos. Beleza? A textura, no caso, dos mobs. Certo? Galera, é só isso. Mais uma vez. Options. Vídeo. Aumenta aqui essa telinha. Show Detail Settings. Procura Advanced Shader. Olha os mobs ali, ó. Se você deixar selecionado e aplicar, o mob fica preto. Se você desativar, o mob volta ao normal. Só isso. Beleza? Galera, basicamente é isso, tá? Se vocês puderem deixar um gostei no vídeo pra fortalecer o canal, eu agradeço pra caramba, tá? Se puderem compartilhar, então, no Zap, Facebook, agradeço mais ainda. Beleza? Não esqueçam de curtir minha página no Facebook, que é Rafa Pebraga. Instagram, Rafael Pebraga, tá? Inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.